Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui estou eu de volta para fazer a segunda parte do vídeo bate-papo sobre relacionamento. Então se você não assistiu a primeira parte, eu vou linkar aqui para você assistir. Então perguntinhas desse vídeo vão ser diferentes do vídeo passado. Então assistam o primeiro para que vocês possam acompanhar e saber tudinho sobre relacionamento com a Bia. Eu não sou expert, mas eu tenho uma experiência de quase 4 anos e eu posso aí dar umas dicas legais para você ter um relacionamento ok, tá bom? Então vamos lá para as perguntinhas, continuem assistindo. Então vamos lá, a primeira perguntinha é da Laís Baltas e ela perguntou, Bia linda, com o seu relacionamento com Cauê, o que você aprendeu? Beijos, beijos princesa. Então Laís, eu aprendi muita coisa. Por quê? Como eu comecei a namorar nova com Cauê, tipo assim, mais novinha, a gente cresceu juntos, a gente pegou a fase do colégio, a fase agora da faculdade juntos. Então a gente veio para a adolescência, né? Da adolescência juntos até agora é a fase adulta. Então assim, a gente aprendeu a dirigir juntos, a gente aprendeu, assim, o Cauê teve fase de entrevista de emprego, então a gente aprendeu muito juntos. A gente aprendeu em provas, a gente aprendeu matérias juntos, a gente aprendeu, assim, a amadurecer juntos, a como lidar um com o outro. Gente, é incrível, sabe? Assim, você ter uma pessoa para você amar, uma pessoa do seu lado, é muito bom. Cada dia mais a gente aprende uma coisa nova. Então, assim, não tem o que eu falar, ah, o que aprendeu? Eu sei que a gente aprendeu muita coisa um com o outro. A gente aprendeu, assim, a lidar com diferenças, a gente aprendeu, assim, a viver a dois, sabe? A ter uma pessoa do seu lado, aprender um a cuidar do outro, sabe? A ter uma companhia. Gente, é muito bom você ter uma pessoa, assim, que goste de você e que você goste dela. Então eu aprendi muita coisa com o Cauê, gente. Aprendi muito, amadureci muito. Então a próxima perguntinha é da Bruce Santos e ela perguntou, Bia, o que não pode faltar no relacionamento? Manda beijos pra mim. Beijos, princesa, muito obrigada por perguntar. Então, o que não pode faltar no relacionamento? Além do amor, além do carinho, além do afeto, além da união, gente, é o respeito. Eu acho que, assim, além de tudo, a gente tem que ter muito respeito um pelo outro. Assim como o respeito que a gente tem pelos nossos pais, pela nossa família, que no caso, são pessoas que a gente tem um relacionamento muito bom, a gente tem que ter muito respeito no relacionamento. A gente tem que aprender a aceitar as diferenças, a aceitar a opinião, assim, a ter um respeito, assim, a não falar palavrão, não ficar xingando, sabe? Não assim, não falar palavrão, mas, sabe? Ficar ofendendo. Então a gente tem que respeitar muito a pessoa, a opinião, o momento da pessoa. Então, assim, tem hora que a pessoa, que o seu namorado, no caso, tem hora que o Cauê não tá pra ficar de papinho, assim, sabe? De ficar ouvindo eu. Vocês sabem como eu falo, né? Aí às vezes eu quero chegar e falar, amor, não sei o que aconteceu, tem hora que ele não quer, ele tá cansado, ele quer ter o tempo dele, quer ter o espaço dele. Eu tenho que respeitar, porque eu também vou ter esse momento, entendeu? Então, tem hora que eu tô de TPM e eu não quero que ele chegue perto de mim, porque quando eu tô de TPM é um caso sério que eu não posso olhar pra cara do meu amor. Desculpa, amor, muito obrigada por me aturar na TPM, mas eu não aguento olhar pra cara dele. Mas, enfim, nós mulheres entendemos. Então eu acho que tem que ter muito respeito, muito carinho, muito amor, falar eu te amo, falar minha princesa, falar meu príncipe, tudo isso tem que existir num relacionamento pra que ele seja sadio, gente. Então é muito importante, principalmente, além de tudo, ter muito respeito. A próxima pergunta é da Laura Patrícia. E ela perguntou, Pia, te adoro muito, assisto todos os seus vídeos, te sigo em todas as suas redes sociais. Ai, que linda, gente, que amor! Adeus, obrigado, Laura. E ela perguntou, bom, qual é o segredo de um relacionamento duradouro? E quais são os planos de vocês para o futuro? Adoro você, o Cauê são muito fofos, beijos, beijos, beijos. Beijos, lindona, muito obrigado. Então, o segredo, gente, é você, além de tudo isso que eu falei do respeito, da união, o segredo é você amar a pessoa, você tentar preservar o seu relacionamento, não deixar cair na rotina. O segredo, gente, é... cada relacionamento tem um segredo. Então, eu acho que, assim, além de tudo, de você cuidar da pessoa, de você se preocupar, de você mostrar presente, de você ter... dar um espaço da pessoa, apoiar a pessoa no que ela gosta. Então, assim, é muito, muita coisa que envolve para você ter um relacionamento duradouro. Então, é muita coisa. E que eu acho, assim, que a experiência, quanto mais tempo você vai aprendendo o que você tem que fazer para deixar o seu relacionamento durar bastante. E os nossos planos para o futuro... Ah, com certeza a gente quer casar, a gente quer ter filha, a gente quer morar junto, a gente quer ter nossa casa. E, assim, se formar, ter uma família linda, sabe? Com saúde, com paz, assim. E viver uma vida, assim, que eu sempre quis e ele também sempre quis. Então, assim, eu quero ter dois filhos, ele quer ter só um, né? Mas a gente vai ter dois, porque eu que mando. Então, é isso, amores. A gente quer, assim, ter essa vida, assim, vidinha de contas de fadas. Principalmente eu, né? Que sou sonhadora. A próxima pergunta é da Amanda Tosta. E ela perguntou, Bia, você e o Cauê pensam em casar? Tem alguma data? Então, a gente pensa em casar, sim, com certeza. Eu acho que qualquer relacionamento que a gente começa, assim, o casal, ele pensa em casar, em ter uma continuação, assim, até... até ficar velhinho e morrer. Né? Deus me livre. Vai morrer, não. Então, a gente pensa, sim, claro, porque a gente não começa o relacionamento pra terminar. Então, hoje a gente pensa em casar, sim. Claro que mais pra frente, depois que eu me formar, lá pros 25 anos, eu vou estar com 25, Cauê com 26, mais ou menos. E não tem uma data específica, não. A gente pensa que daqui vai uns seis anos a gente casa. Não sei, gente. Seis, sete anos, não sei ao certo. Mas é mais ou menos isso. Agora, a próxima pergunta é da Isabela e Reina. E ela perguntou, Bia, você e o Cauê são amigos? Tipo relacionamento? Tem companheirismo? E tudo mais? Sim, gente. A gente é muito amigo. A gente se ajuda muito. A gente conversa muito. A gente apoia muito um o outro, sabe? Em tudo que a gente quer. A gente aconselha. A gente tá junto. Em momentos ruins. Em momentos felizes. O Cauê é muito meu amigo, sabe? Eu conto tudo pra ele, tudo. Não tem como eu não contar pra ele, mas ele é muito meu amigo. Quando tem alguma coisa errada, com certeza, ele me fala. Eu falo pra ele. Então, eu acho que isso é muito importante pro relacionamento, né? E a gente é muito companheira. A gente sempre tenta ajudar um ao outro. Sempre tá perto um do outro. Da... assim, da melhor forma possível, né? A gente tenta fazer isso. Então, a próxima pergunta é da Camila Agnunes. Acho que é isso. E ela perguntou. O que você acha que pode esfriar um namoro? Gente, o que pode esfriar um namoro, com certeza, é aquela desconfiança, traição, sabe? Aquela angústia, aquela coisa, assim, de namorado galinha que, sabe? Que tem várias amigas, que fica dando em cima das amigas, que fica de papinho com outras meninas no WhatsApp. Isso, com certeza, esfria um namoro. Falta de respeito. É... sabe? Aquele namoro chato, aquele namoro rotineiro, que você não aguenta mais ver a cara da pessoa. Isso, com certeza, esfria um namoro. Gente, graças a Deus, eu não passei, assim, por traição, por nada disso, dessas coisas que pudessem fazer que a gente terminasse, que esfriasse nosso namoro. Teve momentos que a gente, sabe? A gente tem momentos de briga, tem momentos de chateação, mas nada que, tipo, esfriou o nosso namoro e a gente terminou. Não, gente. A gente sempre tentou, da melhor forma, resolver tudo, assim, e deixar tudo o nosso namoro, assim, em dia, alegre e feliz. Agora, a próxima pergunta é da Bia Contessotti. Bia Contessotti. Acho que é isso, gente. Me desculpa se eu ia falando errado. Você é muito ciumenta? Seu namorado gosta? Manda beijos, linda. Beijos, princesa. Então, eu não sou ciumenta, gente. Eu sou muito pouco, muito pouco. Quase assim, eu não nota. E aí, antes, no começo, que eu ia até falava, nossa, você não tem ciúmes? Como assim? E eu não sou muito ciumenta, gente. Essa é a realidade. E aí, ele gosta de mim, assim, não sendo muito ciumenta. E é normal. Ele é mais ciumento do que eu. Mas, eu não sou quase nada. A próxima pergunta é da Paula Monique. E ela perguntou. Bia, como é esse relacionamento com Cauê? Um relacionamento sempre tem suas dificuldades. Então, como vocês conseguem resolver? Beijos. Beijos, linda. Então, a gente tem um relacionamento ótimo. A gente tem dificuldade, sim. Mas, a gente tenta resolver da melhor forma. A gente tenta conversar. A gente tenta ver o lado bom e o lado ruim. Quem está certo e quem está errado. Então, assim, é normal ter dificuldades. É normal ter discussões. É normal. Mas, a gente consegue apenas na conversa. Apenas tentando ver o que... Por que que causou isso. E tenta se resolver da melhor forma, gente. Acho que a conversa é fundamental. Agora, a próxima perguntinha é da Sophie Lima. E ela perguntou. O que você acha das pessoas que tatuam o nome do namorado e depois termina? E o que você acha sobre relacionamento à distância? Manda um beijo pra mim. Então, em relação à tatuagem. Gente, eu acho que assim. Eu, eu mesma, não sei se tatuaria o nome do Cauê em mim. Não sei. Eu tatuaria, assim, uma frase com ligação a ele e tudo mais. Mas, eu acho que assim, é da pessoa. Se você quer tatuar, você tatua. Se você vai se arrepender, problema é seu. Eu não acho legal. Ainda mais gente que começa a namorar um mês e tatua. Eu não acho legal. Mas, é da pessoa, gente. Não tem assim, o que eu discutir, o que eu falar. Você não... Ai, você não deve tatuar. Quem sou eu pra falar? Eu não acho legal. Mas, vai de cada um, né? Vai do gosto de cada um. E em relação ao namoro à distância, eu respondi no primeiro vídeo. Então, se você não viu, clica aqui. Você também, Sophie. Clica aqui que tem a respostinha de uma outra leitora que perguntou. E a última pergunta é da Angel Complete. E ela perguntou. Qual foi a reação dos seus pais quando você falou pra eles que estava gostando do Cauê? Te apanharam? Beijos, Bia. Sou super sua fã. Beijos, beijos, beijos. Então, meus pais ficaram super tranquilos. Gostaram bastante do Cauê. Logo de cara. Primeiro eu mostrei fotos pra minha mãe e ela achou ele super gatinho. Mas, eles me apoiaram bastante. Foi super tranquilo. Graças a Deus. Então, assim, o Cauê é um garoto super, sabe, do bem. Então, não tinha por que meus pais não gostarem dele. Então, foi super tranquilos. Eles, assim, ficaram... Minha mãe, assim... Minha mãe sempre foi super liberal. Então, pra ela, ela viu que... Ah, não tem problema. Eles vão namorar. Se der certo, der certo. Se não der, não der. Tudo bem. Deixa ela. Tá 14, 15 anos. Tá uma idade ok, né? Então, foi super tranquilo, gente. Graças a Deus. E o meu pai também. Depois que conheceu o Cauê, ficou super tranquilo. E não teve motivos pra ele não deixar. Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não assistiu a primeira parte, assista. O link vai estar aqui embaixo também pra você assistir. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um joinha. De se inscrever aqui embaixo. Muito obrigada por todas as meninas que perguntaram, tá bom? E fiquem ligadinhas na fanpage, que eu vou deixar linkada aqui embaixo. Porque todos esses vídeos, assim, de perguntas, eu sempre lanço na fanpage pra vocês perguntarem. Então, se vocês não curtem a fanpage, vocês estão perdendo de perguntar pra mim, tá bom? Então, curtem lá. Um super beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!